TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um sneak peek extra rapaziada É o seguinte, vamos lá Vamos falar um pouco a respeito dessa novidade aí muito bacana que veio no dia de hoje Hoje um dia de recapitulações A Supercell está recapitulando tudo o que aconteceu nesses sneak peeks E deixou aí pra gente mais algumas novidades rapaziada Vou falar de duas coisas pra vocês Agora nós temos aí, não sei se vocês perceberam Temos uma aba a mais nessa primeira tela do clã Rapaziada, é a aba social O que seria uma aba social? Você vê ali, amigos E aí eu tenho uma lista de amigos Não, não é amigo do Facebook rapaziada É amigo do jogo E aí do lado nessa requisições de amigos Você vai receber os convites de amizade Eu vou mostrar pra vocês, calma, fica tranquilo E aqui no Search Players Você vai poder mandar convites de amigos Rapaziada, vocês entenderam o que é isso? Você vai poder procurar um player pela tag dele Por exemplo, eu tô procurando aqui, ó, pela tag da minha outra conta do celular Android Onde eu vou procurar ele e vou mandar um convite de amizade Vocês vão ver Aí, ó, é o Bruno Clash YouTube também Ele tá no clã B Clash YT Eu vou mandar pra ele o convite de amizade que tá ali, ó Naquele botão muito legal que apareceu ali do lado ADD Friend Então eu vou adicionar um amigo aqui, ó Ele tá falando lá, você quer adicionar um amigo? E aí eu comandei o convite Aparece aquele ali, ó É, requisição de amizade foi feita Foi enviada, né? E aí agora você vai ficar guardando Ali tem o convite, ó Ali na Friend Request Vai aparecer o convite que tá pendente No momento que eu aceitar nesta outra conta Vai sumir ali e eu viro um amigo automaticamente Olha lá Virei um amigo porque eu aceitei na outra conta Então eu sou amigo É, isso daí é muito top, rapaziada Você não vai perder mais aqueles amigos Que de repente você encontra no jogo em algum momento E aí acabou cada um pelo destino aí Indo pra um clã e tal Mas você vai ter ele ali guardado Pra qualquer momento você poder ir pro clã dele Chamar ele pra trocar uma ideia Ir no clã dele ou chamar ele pro seu clã E isso eu vou mostrar também pra vocês agora, rapaziada Não, calma aí, daqui a pouquinho Antes eu vou mostrar pra vocês o seguinte Eu vou remover a amizade E vou mandar a amizade do meu celular do Android Para o meu celular que tá sendo gravado Pra quê? Pra vocês verem como vai chegar essa requisição de amizade Na mesma aba de Friends Requests, rapaziada Então vamos lá Tô esperando aqui, ó Vai chegar o convite ali pra gente Vai aparecer o número 1 em cima ali do Friends Requests E a gente vai lá aceitar o convite de amizade, rapaziada Bom, vamos lá Mandei o convite aqui, tudo certinho E agora é a hora da gente ver como vai chegar ali Esse convite de amizade Pra minha conta que eu tô gravando nesse momento, rapaziada Olha lá, apareceu o número 1 ali em cima Vou lá ver o que houve Qual foi a novidade? Tem lá O Bruno Clash YouTube do clã Black Cash B Clash YouTube Tá te convidando pra ser amigo Aí eu vou lá, rejeito ou aceito Aceitei? Eu viro amigo do Bruno Clash YouTube E ele vira meu amigo também E vai ali pra minha lista de amizades Como vocês estão vendo ali, rapaziada Além de procurar pela tag Você pode também adicionar eles pra amizade, rapaziada Você pode procurar pela tag Pra saber onde uma pessoa tá no clã Mas não mandar Só pra saber mesmo Cara, tem muitas funcionalidades isso daí Pra controlar aquele cara que entrou no seu clã Não fez ataques E você guardou a tag dele Pra você saber aí se o cara mudou de nome e tal Você vai ter guardado a tag dele Dá pra você procurar ele Como a gente sempre pediu, né rapaziada? Procurar pessoas pela tag A outra novidade aí, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês é o seguinte Você pode mandar um convite de clã Pra essa pessoa que é um amigo seu Eu vou mandar aqui da minha outra conta Para a minha conta Do que eu estou gravando aqui Pra vocês verem como aparece Mesmo eu estando num clã Eu vou receber o convite de clã Dessa pessoa Pelo menos no modo desenvolvedor Lembrando que eu tô no modo desenvolvedor Isso tudo pode mudar a qualquer momento E aí eu posso aceitar ou rejeitar Aqui se eu aceitar Eu não vou ir pro clã dele Porque eu já estou num clã Então isso permanece Pelo menos aqui O que a gente tá vendo é que permanece Pra você aceitar Você vai ter que sair do seu clã E aí sim você aceita o convite Isso é bom pra organizar Pra quando você quer ir pra um outro clã E tal É muito legal também Cara, todas essas funcionalidades Acho que só vem pra trazer o bem aí pro jogo E a Supercell tá realmente de olho Em tudo isso daí Quem sabe isso daí Um dia não venha a ser aí Uma possibilidade de a gente poder Desafiar uma outra pessoa E não um outro clã Quem sabe, né rapaziada Eu entro lá no perfil da pessoa Que é meu amigo E mando um convite de desafio E aí eu vou mandar uma batalha Na vila dela Como é hoje Dentro do clã Então de repente Você pode desafiar pessoas De outros clãs Imagina que da hora Rapaziada Muito top, né Quem sabe Isso daí pode ser no futuro Então é isso daí rapaziada O importante é que a Supercell Tá de olho em tudo Que a gente fala Então comentem nos vídeos Comentem nos fóruns No Facebook deles No Twitter Comentem em todos os lugares Dando ideias Porque todas as ideias Estão sendo vistas E ouvidas Por eles Rapaziada Então isso daí Fica de olho Porque Domingo Nós temos uma live aí Aquela live Que o Nery viajou Pra poder participar A Ar Contra a Terra Né rapaziada E eu vou transmitir Ao vivo aqui no canal Pra vocês Se não me engano É a partir do meio dia Aqui no canal Bruno Clash Ao vivo pra vocês Pra gente acompanhar Dar risada Curtir E ver se o Nery Vai conseguir meter uns PT's lá Só com as tropas aéreas O baloeiro Nery Beleza? Então é isso daí rapaziada Já mete aquele like Pra fortalecer aqui embaixo Não me venham com Papagaiadas Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada E vejo vocês Logo mais Ah Domingão tem live É nóis Fui TURN DOWN TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN